e fala galera belezinha sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui do canal do ciência e brisa e no vídeo de hoje eu queria inaugurar né uma sequência talvez de vídeos vinculada a um tema que eu tenho trabalhado em pesquisa e que tem me interessado bastante que é o problema da magneto hipertermia eu decidi na verdade gravar esse vídeo porque eu já dei alguns seminários sobre esse tema em contextos acadêmicos inclusive semana passada eu dei um seminário aqui no vórtex no grupo de pesquisa da universidade de brasília do qual eu faço parte para falar sobre esse problema e eu senti vontade de documentar isso aqui no canal porque isso pode ser de interesse de alunos que trabalham comigo em pesquisa vinculado a esse tema e de repente eu me deparo com alunos que vão chegando né alunos de iniciação científica mestrado e aí seria legal assim ter documentado aqui no canal uma playlist né algo nesse sentido para falar sobre esse problema e também assim para que outras pessoas também que não trabalham comigo possam se interessar pelo tema de repente possam vir a colaborar comigo dentro desse tema né eu acho que pesquisa a gente tem que divulgar na verdade né a gente já opera dentro de um sistema que gera um pouco esse sentimento de competição interno entre a gente e eu acho que isso é muito ruim para a ciência muito ruim para a gente inclusive então eu não sei cada vez mais eu tenho refletido sobre isso e me posicionado no sentido de divulgação de abertura seja de código computacional seja de assuntos vinculados a divulgação científica porque eu acho que esse é mais ou menos o caminho para a prática da boa ciência então dito isso queria começar essa apresentação é contando um pouquinho de história para vocês em relação a esse tema e como que ele chegou assim para mim eu fiz o meu doutorado e comecei em 2009 e terminei em 2013 né e na época o objetivo da minha tese era fazer uma investigação usando simulação computacional do comportamento de suspensões de pequenas partículas magnéticas imersas no líquido base para entender basicamente o que a gente poderia chamar de microestrutura e biologia de ferrofluidos ou de fluidos magnéticos e aí ao longo do meu trabalho de quadrado eu escrevi um código computacional infortran assim do zero que o batizei depois de simsons né para representar assim uma abreviação do que seria em inglês a expressão simulation of magnetic suspensions e esse programa basicamente o que ele faz é resolver as equações do movimento a segunda lei de newton nas suas versões transacionais e rotacionais para uma coletânea de m partículas suspensas no líquido base considerando que essas partículas elas vão interagir entre si por interações de longo alcance considerando que uma partícula que vai fazer uma forcinha na partícula aqui vai gerar um torque etc e para usar essas simulações para obtenção do comportamento de propriedades efetivas que a gente poderia chamar assim ou propriedades de transporte dessas suspensões líquido sólido de origem magnética né pensando assim na perspectiva do que seria o material sólido assim né o soluto então tem um soluto que é são partículas ferromagnéticas e tem um solvente que o líquido base lá onde elas estão imersos e tal e no caso também da minha tese eu implementei nesse programa possibilidade de computação de um mecanismo físico que geralmente é negligenciado pela maior parte dos físicos teóricos que trabalham com essa questão que é justamente o mecanismo da interação hidrodinâmica entre as partículas né isso é uma coisa que eu acho que cabe contar aqui uma historinha que é interessante porque tem a ver com escolas de pensamento é que seria esse mecanismo da interação hidrodinâmica quando eu tenho partículas suspensas no líquido e essas partículas elas se deslocam elas viajam nesse meio elas evidentemente vão empurrar esse fluido em torno delas elas vão induzir então escoamentos né pequenos escoamentos assim na escala dessas partículas esses escoamentos induzidos eles vão se somando que são várias partículas de tal sorte que as partículas elas vão estar sujeitas a flutuações induzidas por um mecanismo de origem hidrodinâmica associado a esse escoamento que cada uma vai induzindo ali que é um escoamento que acontece embaixo reino porque elas são muito pequenininhas isso tem que ser computado de alguma maneira assim a técnica que a gente utiliza para computar as interações hidrodinâmicas ela é uma técnica que ela se baseia em uma série de teoremas de conceitos de ideias que surgem no âmbito do que seria a micro hidrodinâmica que é uma ciência por si só é uma escola de pensamento por si só que foi fundada por pessoas que não eram necessariamente a mesma galera que começou a mexer com o fluido magnético então a galera que começou a desenvolver essas ideias que nós utilizamos em micro dinâmica para computar esse mecanismo físico de interação hidrodinâmica é uma galera que mexia com células é propulsão de micro-organismos ou é imersos em líquidos né espermatozoides filiados flagelos é cápsulas biológicas hemácias é uma galera que tinha um outro tipo de interesse tecnológico de aplicação é enquanto aos físicos muito assim russos alemães uma galera dessa escola assim começou a começar a trabalhar com com modelagem de ferro fluidos não era uma galera necessariamente assim da micro hidrodinâmica então a gente quando começou a trabalhar com esse problema na minha tese de doutorado a gente percebeu ali a necessidade de escrever um código que incorporasse não só esse mecanismo óbvio das interações dimensões dipolares né entre dipolos suspensos mas também que trouxesse assim algo de importante referente ao que seria essa hidrodinâmica na escala das partículas que a micro hidrodinâmica né a minha tese o título dela é micromecânica e micro hidrodinâmica de suspensões magnéticas e aí eu desenvolvi então esse código que é o simsos que hoje estou inclusive trabalhando em cima dele num processo de expansão de otimização etc é inclusive acho que eu tinha até uma reunião agora de manhã assim sobre esse projeto com um colega mas ele na verdade nem mandou mensagem então vou gravar esse vídeo aqui mesmo pois bem e aí esse 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 código que escreveu que escrevi no caso ele calcula essas informações das partículas posição velocidade orientação mas para no final das contas a gente usar essas informações para obter o comportamento de propriedades efetivas como por exemplo a a magnetização dessa suspensão né que é basicamente uma métrica do alinhamento médio de cada dipolozinho que compõe essa suspensão na numa direção específica né então se eu pego por exemplo um sistema de eixos ortonormal x y z eu vou ter uma média do alinhamento dos dipolos em x eu vou ter uma média em y uma média em z o que seria a componente de magnetização que é um campo vetorial em x y z a ideia dessa simulação de muitos corpos é a gente simular o que seria um ponto de ferrofluido dentro desse conceito mais geral né do que seria a hipótese do contínuo e aí por meio da simulação usando bastante estatística a gente vai obter essas informações efetivas pois bem isso foi a minha tese eu usei isso bastante para prever a magnetização de equilíbrio que seria esse valor que a gente obtém quando a gente aplica um campo constante espera essa coisa equilibrar saturar e aí vai marcando esse valor né de equilíbrio para as diferentes combinações de campo de concentração de partícula e claro esse código foi amplamente validado com muitas comparações com soluções assintóticas né que por si só também já foram validadas com base em comparação com experimentos então eu usei uma base de dados assim de validação para para esses resultados numéricos e fiquei muito focado na questão do equilíbrio né que seria o comportamento do sistema na condição de um campo permanente né que a gente chama de steady state e aí depois que eu defendi minha tese e tal isso 2000 e acho que 16 por aí eu tava fuçando assim no researchgate né que é um uma rede social assim de cientistas e que muitas vezes me sugere artigos muito interessantes muito alinhados realmente com os meus interesses lá você pode seguir alguns cientistas e tal que você cita e a galera se segue mutuamente e eu vi um artigo de 2015 de um físico russo que é o Zubarev que eu cito bastante nas minhas pesquisas em que ele tava fazendo um estudo bastante teórico assim da predição do seria a derivada da temperatura com relação ao tempo de um ponto de ferro fluido sujeito a um campo magnético oscilatório em alta frequência um cosseno de ômega t algo nesse sentido e ali eu percebi no modelo dele que essa predição dessa derivada da temperatura com relação ao tempo ela era a função de uma integral de uma série temporal que envolvia a resposta média da magnetização do sistema de partículas que era uma informação que seria muito fácil de obter usando o meu próprio código bastaria eu mudar uma subrotinazinha ali com um campo tipo um cosseno que eu poderia usar simulações de muitos corpos para obter essa série temporal calculava uma integral simples ali para prever essa derivada da temperatura com relação ao tempo e aí na mesma época assim chegou para mim na universidade de Brasília no programa de pós e ciências mecânicas um aluno de doutorado para trabalhar comigo que era o Andrei que hoje é professor da Federal do Mato Grosso da matemática e aí eu propus esse tema para o Andrei para a gente mexer junto com essa questão de usar o meu código para fazer uma análise dinâmica de não equilíbrio do que seria essa resposta temporal de um sistema de partículas sujeito a uma excitação harmônica transiente de alta frequência visando aplicações em hipertermia magnética e de lá para cá coisa foi crescendo e a gente publicou já vários artigos sobre o tema até que a gente chegou assim no campo de temperatura do tumor e hoje a gente está usando já o open form para isso para poder simular tumores tridimensionais elípticos ovalados espéricos esféricos mais de um tumor interagindo entre si tem um monte de ideia ainda que eu quero aplicar sobre esse tema mas a coisa foi crescendo bastante assim então eu queria trazer aqui algumas ideias vinculadas a esse tema para vocês eu imagino que eu vou gravar esse vídeo numa sequência de vários vídeos talvez até vídeos mais curtinhos assim para não ficarem muito assim cansativos nem para vocês e nem para mim para a gente poder assim documentar essas ideias centrais e isso vai ser útil assim tanto para os alunos que atualmente trabalham comigo que às vezes tem que fazer uma revisão bibliográfica e documentar isso na forma de uma introdução seja numa dissertação de mestrado num relatório final de pbic ou num texto de projeto final e tal quanto para pessoas também que não trabalham comigo mas que podem vir a trabalhar né nesse tema de maneira cooperativa que eu acho que assim tem coisa interessante para compartilhar então dito isso deixa eu minimizar minha cara aqui colocar aquela pequena tô usando agora o novo editor assim que é o bs tal e eu quero então compartilhar alguns slides com vocês ou melhor talvez melhor do que isso eu vou até desabilitar aqui a minha câmera porque eu acho que tem coisas mais interessantes para a gente falar assim no próprio slide então aqui é um material que eu preparei assim para essa apresentação que eu fiz recentemente e basicamente para a gente falar um pouquinho de história para poder começar aqui essa brincadeira qualquer alguns artigos científicos alguns algumas datas assim que eu acho que são relevantes e nesse slide inicial nessa lousa inicial eu não coloquei nenhum artigo meu ou do grupo eu preferi colocar artigos de outras pessoas só para dar um overall geral tem muita coisa para falar aqui mas aqui no final tem uma hora que é o que temos feito dentro desse tema e aqui eu vou falar sobre as nossas pesquisas tá então vamos para o primeiro slide para a primeira lousa primeiramente o que que é magneto hipertermia isso que seria um uma uma expressão que a gente usa para se referir a um aquecimento localizado né induzido por efeitos de origem magnética esse aquecimento é do que geralmente no contexto já prático de aplicação de um tumor mesmo né que a gente vai impregnar com partículas magnéticas biocompatíveis para gerar um aquecimento localizado porque a gente sabe que o processo de termorregulação de células cancerígenas ele é prejudicado e fortemente afetado pela pelo aumento de temperatura enquanto o das células saudáveis não é e aí com isso a gente conseguiria esquentar só o tumor e enfraquecer aquelas células cancerígenas sem prejudicar em tese o tecido saudável desde que a gente fosse capaz de manter esse aquecimento entre patamares muito bem definidos muito claros tá então até voltar aqui na câmera assim que eu tô falando aqui não tô mostrando muito slide então a ideia é a gente esquentar só um tubo não esquentar tanto assim a região externa do tumor para tentar enfraquecer essas células cancerígenas e mesmo matá-las né uma coisa que é importante aqui de falar é que esse aquecimento ele deve estar pautado mais ou menos uma faixa de valores entre 42 e 46 graus mais ou menos não pode passar muito disso porque se passar isso gera o que a gente chama de termonecrose que é uma necrose desse tecido você não só mata como gera uma necrose do tecido cancerígeno e essa necrose gera uma ruptura da membrana da célula cancerígena que gera um espalhamento de material né tóxico assim para o corpo da pessoa e aquilo ali é até pior assim dependendo da situação do que o próprio tumor que você vai querer matar então a grande questão é a gente poderia usar essa técnica como uma técnica terapêutica auxiliar para tratamento de câncer mas desde que a gente tenha muito controle sobre a faixa temperatura que a gente vai aplicar ali naquela região e aí existem muitos mecanismos físicos que vão ditar como nós vamos ser capazes de controlar isso daí tem a perfusão sanguínea tem a condução de calor nos tecidos biológicos tem o próprio processo de produção de aumento de energia interna local devido à própria hipertermia magnética depende da frequência do campo da amplitude do campo magnético do tamanho das nanopartículas da concentração e volume do ferrofúdo biocompatível que você injeta lá na quela região depende como esse ferrofúdo vai se espalhando naquele material uma vez que ele foi já injetado isso depende de como ele foi injetado da pressão de injeção então são muitas variáveis que vão ditar como que esse cara vai esquentar e sabendo que a gente tem que deixar aquela temperatura bem pautada né bounded que a palavra em inglês não me vê em português mas confinada naquele intervalo específico a gente tem que entender essa física muito bem tá então aqui tem alguns artigos muito interessantes a coisa começa assim com esse artigo eu posso por aqui de 1957 essa primeira referência que eu achei né que eu acho que fala sobre o tema é um trabalho assim é do laboratório em cirurgia na verdade lá de chicago né trabalho feito no hospital né que chama selective inductive heating of linfonodes vários médicos aqui né fazendo esse essa pesquisa e é o primeiro artigo científico que eu encontrei para falar sobre o tema e nesse artigo ele fala uma coisa interessante ele fala que os boatos na comunidade médica sobre a possibilidade de aquecimento localizado de linfonodos usando partículas magnéticas e eles começam em 41 mas ali não cita uma referência até peguei aqui um artigo para mostrar para vocês né o artigo de 57 que esse paper aqui e eu circulei algumas coisas como essa informação aqui que ele fala quer ver deixa eu ver aqui ó então em 41 um aviso sobre o aquecimento de corpos metálicos estranhos é quando o paciente era sujeito estaria submetido a um processo de aquecimento por indução é começaram a chegar na comunidade médica em 41 né nesses 16 anos desde 41 a 57 que foi a data de publicação desse artigo né a gente teve 16 anos de pesquisa de uma metodologia para paus pasteurizar pasteurizar esses nódulos assim que contém é câncer né em processos de metástase para poder aplicar isso daí em operações etc né e aqui então é um artigo em que eles de fato fazem avaliações não é com paciente vivo é com ele a chegada usou cachorro aqui né coitados cachorros então tem aqui uma uma foto inclusive deixa eu mostrar assim não acho que nas para baixo foi mal para tudo post morte então para já depois que morreu tinha um cachorro lá com câncer pois que morria abria lá e tentava ver assim né onde estavam esses nódulos e aí ele fazia uma avaliação assim desse processo de aquecimento colocando ali né tanto é em vitro quanto é talvez com materiais biológicos já mortos se não me engano tá então aqui tem a dog number 47 então vários cachorros assim que tinham aqui e colocava uma injeção aqui colocavam as partículas e aplicava um novo no campo né esse que já é os linfonodos já dissecados depois da morte do animal e aí tem alguns gráficos aqui interessantes deixa eu acho que mais para cima aí não eu tô aqui passeando mas tô perdendo o ponto aqui tem alguns gráficos assim de aumento de temperatura em função do tempo para diferentes intensidades do campo então aqui ele dá esse campo em oster que é uma unidade que a gente não usa muito é partículas de fe 2 ou 3 que é ferrita 50 miligramas né diluído em água né com 10 cc que eu acho que é uma unidade que também não é muito usada né não vai ser e aqui tem bife de fígado é com animais com materiais biológicos já assim não vivos né mas é um artigo que mostra a possibilidade de você esquentar materiais mais biológicos usando partículas de ferrita nesse caso não eram partículas nanométricas mas partículas maiores a parical size em microns 5 microns 10 microns etc e aí esse é o primeiro relato desse procedimento que da forma que ele foi apresentado nesse artigo de 57 é muito diferente da forma que chegou para a gente hoje em dia tá eu vou parar a gravação por aqui e aí no próximo vídeo eu vou tentar quebrar vídeos mais curtos eu continuo a história indo para esse artigo de 63 e vou passeando aqui nesses artigos nessas ideias tem aqui um trabalho da nasa que é importante também de ser comentado e aí na hora que vem a gente vai continuar então a partir desse ponto aqui falando sobre esse artigo do brown de 63 de flutuações térmicas em partículas de domínio simples single domain particle que é uma coisa importante para a gente poder entender assim essa big picture do que seria a magneto e pqm então a gente se vê no próximo vídeo dessa série aqui no ciência aí brisa é nós galera a gente vai lá e aí a a a a a a a